Alô amigos do Bolo em Jogo, todos os domingos na Super Rádio Tupi. De meio-dia até às 15 horas, você acompanha o Bolo em Jogo, a mesa redonda da Super Rádio do Brasil, em 96,5 FM, AM 1280, internet e todos os celulares. Encontro marcado falando do futebol do Rio de Janeiro, domingo, meio-dia, às 15, aqui na Super Rádio Tupi. Valeu, galera!